Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Erivânia Menezes e vamos para mais um vídeo, aberturinha de caixas da Natura, primeira abertura de caixas da Natura do ciclo 15 de 2024, peço se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixa aí aquele super like e se puder deixa aquela hypada para ajudar no crescimento do canal E se gosta desse tipo de vídeo, ativa o sininho das notificações, meu primeiro pedido do ciclo, então pessoal, quero agradecer a todos que me acompanham, tá? Como vocês sabem, já deixo, aqui já tá, né? Já tive que abrir, aqui olha só a visão da caixa, foi somente uma caixa que veio, tá? Não lembro quantos pontos que eu fiz, mas foram cento e poucos pontos E para você, meu cliente digital, deixo sempre o link na descrição do vídeo com os cupons desse mês, Eri, setembro, Vânia, setembro e Erivânia, setembro E os beijinhos aí para os seis primeiros que chegaram no vídeo, quero agradecer o carinho e mandar um beijo bem grande aí para o meu amigo Eri, Eri Carlos Jordão Então beijo, Eri, obrigada pelo carinho e pela companhia, seguido da minha amiga aqui, de pertinho de mim, madrinha da Corrente do Bem, Débora Araújo Beijos, Débora, obrigada pelo carinho e pela companhia E depois a minha amiga Priscila Pardinho, beijos Priscila, obrigada pelo carinho e pela companhia E depois a minha amiga também, além dela, da Débora, minha amiga que tem canal também, Carol Marques Beijos, Carol, obrigada pelo carinho e pela companhia Outra amiga também, madrinha da Corrente do Bem, que tá sempre por aqui, minha querida, aqui de Mogi das Cruzes Beijos, Maria, Mardete, beijos Maria, obrigada pelo carinho e pela companhia E terminando aí com a minha cliente querida, aqui de São José dos Campos Fátima Serafim, beijos, amiga querida, obrigada pelo carinho e pela companhia E bora lá, sem mais delongas Humor, comprando dois, tá na promoção da revista, se eu não me engano, sai R$ 85,90 E está nas nossas imbatíveis aí, tem que pegar seis, tá gente? Então, peguei aqui dois Pra pegar um descontinho melhor, né? Quatro Cinco E seis, então foram seis que eu peguei E aqui, como vocês já puderam ver no meu canal, já tá aí disponível a versão comentada, a versão não comentada da revista Natura, ciclo 17, tá? Tem presentes novos, presentes diferentes e esse super lançamento aqui, essencial, senti, confesso que eu fiquei curiosa, né? Tudo que é verdinho, me agrada E não vou comentar aqui pro vídeo não ficar longo Mas eu gostei, tem lançamento aqui, eu acho que só vai vir nessa revista Enfim, vamos aguardar agora a revista 18, né? Então, eu gostei aqui da revista, se você ainda não viu no meu canal, dá uma olhadinha que tá bem bacana E também que já tá no meu canal A revista Avon As duas, Avon Cosmético e Avon Casa Estilo também, já está aí no nosso canal Agora, vamos ver o que que temos Promoção Promoção tá boa, compre o Del Corporal, ganhe o refil de meu primeiro humor Esse aqui, nossa, veio na embalagem antiga, gente Tá mostrando a embalagem nova, mas veio da embalagem antiga Se eu soubesse, eu tinha, pega o meu Veio até meio sujinho Sabonete, manga de rosa e água de coco Esse aqui é pedido de cliente Sabonete Ecos O sabonete, manga rosa e água de coco também é de cliente Então, esses dois é de cliente Esse aqui veio grátis pra mim É... O Nature Catavento Ecos Rio Festa Também veio grátis pra mim Amostra do Todo Dia Acerola e Hibisco Essa também veio grátis Amostra Todo Dia Manga rosa e água de coco Também veio Geralmente no primeiro pedido vem algumas amostras grátis Essa do meu primeiro humor também veio grátis Essa aqui, gente, está nas minhas imbatíveis também Aí tá o manga rosa e água de coco E o Acerola e Hibisco também, tá? Então, é... E tá uma promoção boa na revista Compro hidratante mais refil Por R$ 75,90 Então, a imbatível está comprando três Podendo escolher entre Acerola e Hibisco Então, eu peguei uma de Acerola e Hibisco E duas promoções do manga rosa e água de coco, tá? Então, é o hidratante mais refil Tá aqui Cadê o outro? Tá aqui Hidratante mais refil Troca de vale pontos Peguei sacola E pedi aqui mais... Nesse ciclo de Natal, né? É sempre bom a gente ter mais revista Esse ciclo vai ser muito curto, né? Somente duas semanas O ciclo 16 Pedi mais duas revistas Tá aqui Mais amostrinha aqui do Manga rosa e água de coco Veio a amostra do Lumina Proteção da cor E mais uma amostra do Meu Primeiro Humor Então, pessoal Essa foi minha aberturinha Espero muito que vocês tenham gostado E desculpa aí o jeito É que ficou... Ontem foi meio corrido pra gente Não deu pra gravar Então, tive que gravar hoje desse jeito Beijo grande Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau